Isso, fazendo aí eu vou lembrando, faz dois anos, é um ano, um ano, é um ano e meio, eu acho que é, aí tava guardado o material todo dia, eu comecei a fazer, aí o menino nasceu, aí a mulher encheu o saco, porque você sai de manhã e voltava, de tarde, né?